Fala galera, nós tá começando um vídeo e nós já tava jogando já Nós vai ter que matar uns cadunhos aqui pra nós ganhar Só falta 22 Pelo menos que vocês já ia se divertir E hoje vocês só dão meu tempo Eu tô com uma arma aqui Só minha cabeça Ó, ó, ó Cadê o... Ó Ixi, dele Não deixou nem pra eu Tá o que eu tava falando, né? Nossa, falta 22 Tem todos aqui Os teus praias Cadê esses coquinhos? E aí Por que que a gente faz com que a gente faz com que a gente faz com que a gente faz? Você abre? Ó 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 O que é isso ? Ó O que é isso? Teveтак? La Ó Ó Ó O cara tava bugado, eu tô com 11 medkits, tu quer um? Olha o cara tava... 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 Bora, bora Nunca deixou matar, eu já matei só 2 só Eu matou quantos... 7, 2? Tá pronto Tá pro É pro mesmo 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 E aí E aí E aí é e e e e e e foi nós foi bom gente nós terminando esse vídeo por aqui você já viu o nosso dia a dia nós jogando nós começou agora foi nós já tava jogando quando nós começou a gravar esse vídeo então é nós deixa o like e se inscreve no canal